Gurizada, o negócio é o seguinte, a direção do Grêmio não enxerga os problemas do time. Não consegue diagnosticar onde a equipe gremista é vulnerável. Eu começo a ler isso observando os nomes especulados e que estão no radar do clube para reforçar a equipe de Filipão. A gente fala sobre isso neste vídeo. Eu estou deixando agora um convite para que tu faça a tua inscrição lá na KTO. KTO.com eu coloquei no primeiro comentário deste vídeo um link que serve de atalho para que tu conheça esta competente casa de apostas. E lá há muitas oportunidades. Tem a Malandrinha, que é prima da nossa loteria esportiva. Tem jogos, os principais calendários mundo afora e, é claro, do Campeonato Brasileiro. Te inscreve na KTO.com e coloca lá quando te perguntarem cupom promocional MENEGHETI, como está aqui, com G-H-E-T-T-I, e com este cupom tu ganha uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. KTO.com, os caras estão te esperando. A leitura me parece escancarada e evidente. O Grêmio está entregando para o seu técnico a chave do vestiário, como, aliás, já fez com o Renato Portaluppi. E aí, no final da gestão do Renato, o Carlos Amodeu, que é um excelente, competente CEO do clube, foi para o departamento de futebol, acabou participando da montagem do atual grupo, depois entregou o bastão para o Marcos Herman. Tanto com o Amodeu quanto com o Herman, bem naquela passagem, o Grêmio contratou o Thiago Nunes como técnico. Não deu certo. Agora o Grêmio contrata um técnico que tem um tamanho maior que os seus dirigentes, e aí é comum, quando isso acontece, que esse técnico tenha não só a chave do vestiário, como a chave do departamento de futebol. E, mais uma vez, o Grêmio corre o risco de errar nos seus reforços. O Grêmio tem sido pouco assertivo quando é hora de contratar. Será que o Grêmio não entende que está pagando uma fortuna para indenizar, para se livrar agora de alguns jogadores que ou não deram conta do recado ou já não estão dando mais? Por exemplo, o Filipão já disse que quer um goleiro. Será que o Grêmio precisa de um goleiro, tendo Breno e Chapecó voando, dando conta do recado? Tanto é que o Breno começa a jogar e já é convocado para participar de uma Olimpíada? Será que o Chapecó já não mostrou quando entrou? A partir de outros jogos, mas agora consolidado por um Grenal extra-classe que o Grêmio não precisa de goleiro? E aí eu vejo, se especular, por exemplo, o nome do Fábio do Cruzeiro. Eu não vou nem entrar nos nomes. Vou falar depois de um meio campista que está no radar tricolor também. Porque o Fábio é bom goleiro, eu sei disso. Mas é um goleiro caro. O Grêmio que desperdiçou tanto contratando jogadores que não deram resposta alguma vai se dispor a atender um capricho do Filipão e fala aqui alguém que aplaudiu quando o Grêmio escolheu o Filipão. Porque a situação é de desespero. E talvez o Filipão, com a sua bagagem, com a sua experiência, com o seu currículo, consiga remobilizar este grupo de jogadores e colocar este time nos trilhos. Mas isso não significa atender a todos os caprichos. O Grêmio não precisa de goleiro. Outra especulação que surge na tarde desta segunda-feira. Paulinho. Grande jogador, ex-seleção brasileira, passagem pelo Barcelona. Paulinho que foi jogador do Filipão no futebol chinês e que agora, no final do mês de julho, irá completar 33 anos. Nada contra o nome. O Paulinho é bom jogador. O Paulinho é aquele cara acertador de time. Se o Paulinho aceitar reduzir drasticamente a sua remuneração, pode até valer o investimento. Mas é que a posição não pode ser prioridade para o Grêmio. Depois do Grenal, o Fernando Henrique mostrou que tem que ser titular deste time. Ali na frente, talvez mais 15 dias, o Thiago Santos volte. Vocês querem uma primeira linha no time do Grêmio com o Thiago Santos e o Fernando Henrique? Está ótimo. E tem ainda o Bob, sim. Depois vem o Matheus Henrique. Vamos ver se o Filipão também consegue recuperar o futebol do Matheus Henrique. Este precisa. Mas se ele fizer uma boa Olimpíada e tiver uma barca para ele, vai um abraço. Like para a venda do Matheus Henrique. Não vejo como muita chance de que isso aconteça agora. Ele vai ter que recuperar o seu prestígio. Então eu não tenho nada contra o nome do Paulinho. Eu tenho é contra a posição, a função, que nem na questão do gol. O Grêmio não pode colocar como prioridade, na sua lista de necessidades, um goleiro e um meia. O Grêmio precisa prioritariamente de um lateral esquerdo, porque o Guilherme Guedes está arquivado. Acho que o Filipão vai lhe dar a oportunidade. Mas vamos ver se ele consegue dar uma boa resposta numa sequência de 5, 6, 7 jogos. E não apenas de uma partida. Ele foi bem naquele granal da Serra, de Caxias, no ano passado. Depois foi arquivado. Parece que o Grêmio errou a sua previsão de retorno. E ele não consegue ter uma sequência. E o Grêmio precisa como prioridade de um armador, de um camisa 10. Ah, o Filipão vai tentar recuperar o Jean-Pierre. E aí vai ficar nas mãos, ou melhor, nos pés do Jean-Pierre. Da sua entrega, da sua dedicação, da sua capacidade de envolvimento com o jogo, que até agora ele não demonstrou. Ok, Filipão, trabalha no paralelo para recuperar o Jean-Pierre. Isso é bom para todo mundo. Enquanto isso, a direção que prioriza a contratação de um camisa 10, de um homem de ligação, de um armador. Esta tem que ser a prioridade. O Paulinho para o meio campo, para ser o segundo homem do meio campo, acho que é interessante. E acho que se ele viesse num salário adequado, ok. Agora, não pode ser prioridade. Ah, porque jogou com o Filipão na China, é homem da confiança do treinador. Esse motivo não é suficiente. Esse motivo não é suficiente. O Grêmio vai envelhecendo o seu time. Traz mais um jogador que daqui a 10, 15 dias, completa 33 anos. É errado isso. A não ser que ele venha num negócio de ocasião excepcional. Mas o Grêmio vai envelhecendo, vai jogando com o Thiago Santos, vai jogando com o Paulinho. Vai deixando o seu time um time de trintões, né? Com dois ou três garotos. O Jeromel já passou bastante. O Rafinha, que por enquanto é o titular. Eu espero que o Filipão enxergue que o Wanderson tem mais vitalidade. Não é um grande marcador. Marcador, mas num sistema com dois bons volantes, dois cães de guarda, o Wanderson pode jogar. Mas prioridade, camisa 10, homem de armação e lateral esquerdo. Goleiro, esqueçam. Volantes, agora, esqueçam. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, estão valendo aí o like de vocês. E é claro, agora uma passadinha na kto.com. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria Gurizada. Vai, um abraço.